Então, desculpa aí por ter que fazer esse vídeo, mas eu queria falar umas coisas sérias, digamos assim. Primeiro, eu sou editor, sim, eu sei editar vídeos e tal, mas tem um problema, é que eu tô há mais de um ano sem conseguir nenhum cliente. E a minha grama tá pra acabar e tal, e os meus equipamentos não estão tomando conta do recado. E o dinheiro do YouTube também não tá o suficiente, eu ganho muito pouco pelos vídeos que eu faço. Além de que eu tô aqui pra me esforçar pra conseguir fazer a maior frequência de vídeos, mas entendo que é complicado, ainda mais com uma máquina, com um notebook aqui que não tá colaborando, sabe? Então, caso queira me ajudar a encontrar um cliente, estarei eternamente grato. E tem um vídeo aí na descrição aí, no card, que mostra minhas capacidades de edição, para deixar o cliente ainda mais interessado no que eu posso fazer, e sério, eu tô precisando mesmo de cliente, sério mesmo. E caso vocês queiram me ajudar, mas não tem dinheiro pra pagar, por uma edição ou algum tipo, eu tenho um apoia-se, um Patreon, do qual você pode apoiar o canal mensalmente, e ainda receber recompensas. E qualquer ajuda necessária, isso pode me ajudar bastante. Caso você não tenha como me ajudar, tipo assim e tal, você pode simplesmente compartilhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo mesmo, para dar uma força. Enfim, é isso. Obrigado pela compreensão, e desculpa pelo recado simples aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho